Novena de Santa Edivirges, protetora dos pobres e endividados. Santa Edivirges pede aos seus devotos mais amor a Jesus na Eucaristia e auxílio aos necessitados. Vamos iniciar com a oração para todos os dias da nossa novena. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Santa Eide, Virges, que neste mundo soubestes desprezar as honras da corte, com suas pompas e luxos, prazeres e toda mordomia possível. Foste juntos aos pobres, arrimo seguro nas penúrias e misérias da vida. Volvei lá do céu um olhar benigno a nós, pobres mortais, e alcançai-nos a graça. Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a graça desejada desta novena. Pedimos também, ó Santa Eide, Virges, a graça de vivermos na paz e amizade com Deus. Santa Eide, Virges, rogai por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai no Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Segundo dia da nossa novena. Ó Santa Eide, Virges, vós que na terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro de todos os endividados. E no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes. Suplicante, eu te peço que sejais a minha advogada, para que eu obtenha de Deus o auxílio que urgentemente preciso. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Eide, Virges, rogai por nós. Amém. Oração final Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, que ensinastes a bem-aventurada Santa Eide, Virges, passar de todo o coração das pombas dos séculos para o caminho de vossa cruz. Concedei-nos pelos seus méritos e exemplos, que aprendamos a calucar as delícias efêmeras do mundo e abraçados a vossa cruz, vençamos as adversidades que nos sobrevierem. Vós que viveis e reinais com Deus, Deus Pai, em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.